Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra sua bíblia agora comigo, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E nós faremos a leitura até o versículo 31. Atos 4, de 1 a 31. Está escrito o seguinte, falavam eles ainda ao povo, eles aqui uma referência a Pedro e João. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote Anais, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? É uma referência à cura de um paralítico. Com mais de 40 anos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham o que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, o que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenou-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes, a vós outros do que a Deus. Pois nós, não podemos deixar de falar, das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não tendo achado, como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus, pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos, aquele em quem se operara, essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhes contaram, quantas coisas lhes haviam dito, os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há, que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantam-se, ou levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se, a uma contra o Senhor, e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, se ajuntaram nesta cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Heródios e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, e o teu propósito, predeterminaram. Agora Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que anunciem com toda a intrepidez, a tua palavra. Enquanto estendes a mão, para fazer cura, sinais e prodígios, por intermédio do nome, do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar, onde estavam reunidos, todos ficaram cheios, do Espírito Santo, e com intrepidez, anunciavam, a palavra de Deus. Amém. Irmãos, eu gostaria de nesta noite, conversar com vocês, sobre uma igreja, cheia do Espírito Santo. Os acontecimentos, mais sublimes, e decisivos, do cristianismo, haviam acontecido. A morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, a ascensão de Jesus Cristo, agora, o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes. Depois que Jesus, ressuscitou, e ficou quarenta dias, com seus discípulos, alertou-os, de que eles não deveriam, sair da cidade de Jerusalém, sem que antes, fossem revestidos, com poder. Jesus deixou claro para eles, vocês receberão poder, e vocês serão minhas testemunhas, e diz a escritura, que aqueles que estavam lá, cento e vinte pessoas, os apóstolos, Maria, os irmãos de Jesus, as mulheres que vieram com Jesus, e sustentaram o ministério de Jesus, lá que vieram da Galileia, e outros irmãos, diz a Bíblia, que todos, unânimes, perseveraram em oração, aguardando o cumprimento, da promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. até que, num domingo de manhã, nove horas da manhã, quando estavam assentados, de repente, vem do céu, um som, como de um vento impetuoso, línguas, como de fogo, pousando uma, sobre cada um deles, todos ficaram cheios, do Espírito Santo, e passaram a falar, em outras línguas, as grandezas de Deus, as multidões, se ajuntaram, e perguntaram, o que quer isso dizer? Outros olharam e disseram, ah, são galileus, outros olharam, com mais, preconceito e zombaria, e disseram, estão bêbados, Deus, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e disse, não, é nove horas da manhã, essas pessoas, não estão bêbadas, o que aconteceu aqui, é o cumprimento da promessa, que Joel estabeleceu, que nos últimos dias, Deus derramaria o seu Espírito, e Pedro, então, prega a palavra de Deus, um sermão, cristocêntrico, a morte, a ressurreição, a ascensão, o senhorio de Cristo, e diante desta pregação, poderosa, diz a Bíblia, que aqueles, que estavam ali ouvindo, perguntam, para Pedro, que faremos, a vista dessas coisas, e Pedro responde, arrependei-vos, e cada um de vós, seja batizado, em nome do senhor, Jesus Cristo, para a remissão, dos nossos pecados, e recebereis o dom, do Espírito Santo, e esta promessa, não é apenas para vós, é para aqueles, que estão ainda longe, para os nossos filhos, para quantos, o senhor nosso Deus, chamar, e diz a Bíblia, que naquele momento, cerca de 3 mil pessoas, foram convertidas, batizadas, e recebidas na igreja, agora diz a escritura, no capítulo 3, que é hora nona, 3 horas da tarde, Pedro e João, vão a uma reunião, de oração no templo, e quando eles estão, se aproximando, da porta formosa, até um homem, de mais de 40 anos, coxo de nascença, pedindo uma esmola, e diz a Bíblia, que Pedro e João, disseram para ele, olha para nós, e Pedro, que tinha este dom, disse a ele, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta, e anda, e aquele homem, que fora paralítico, desde o nascimento, começa a andar, isso provoca, uma reação, em Jerusalém, enorme, a multidão, se reúne de novo, fitam, Pedro e João, como se, o poder, emanasse deles, e Pedro, explica para aquela multidão, que esse poder, não viera dele, mas que aquele homem, estava curado, em nome de Jesus, o Nazareno, e que não há salvação, em nenhum outro nome, a não ser, no nome de Jesus, e diz a escritura, que diante desse fato, meus irmãos, os apóstolos, são, questionados, interrogados, inquiridos, pelas autoridades judaicas, chama sua atenção, para dizer, que o Pentecostes, então, foi um divisor de águas, na história do cristianismo, da vida da igreja cristã, antes dos discípulos, serem cheios do Espírito Santo, eles estavam trancados, com medo, agora, eles estão trancados, por falta de medo, antes de serem revestidos, com o Espírito Santo, eles estão transtornados, com medo dos judeus, agora, eles estão transtornando o mundo, antes do Pentecostes, eles tinham o Espírito Santo, Jesus soprou sobre eles, o Espírito Santo, e dizem, recebeu o Espírito Santo, agora, o Espírito Santo os tem, antes, eles tinham o Espírito Santo, presente, agora, eles têm o Espírito Santo, presidente, quando o Espírito Santo, vem sobre eles, vem de forma audível, vem de forma visível, vem de forma, soberana, e o impacto foi tal, que conversões aconteceram, que milagres aconteceram, e os apóstolos então, Pedro e João, são recolhidos na prisão, já era tarde, e se você perceber, quem recolhe Pedro e João à prisão, são os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, por quê? Vocês sabem disso, os saduceus, era aquele grupo, liberal, que não acreditava na ressurreição, que não acreditava em anjos, que não acreditava, na inspiração de todo o Antigo Testamento, só aceitava o Pentateuco, mas eles dominavam o templo, se você ler, eles foram aqueles, que lideraram a crucificação de Jesus, eles estavam ligados ao poder de Roma, e transformaram o templo, num covil de salteadores, eles se sentiram ameaçados por Jesus, desde que Jesus virou as mesas dos cambistas, agora eles estão ameaçados, pela pregação dos apóstolos, mas amados irmãos, o que eu chamo a atenção, para você agora, nesta hora, antes de entrar, nos pontos que quero destacar, é que, a perseguição, a intimidação, a prisão, a ameaça, nunca fez a igreja de Cristo, recuar, o que enfraquece a igreja, não é a oposição do mundo, não é a perseguição do mundo, hoje mesmo, os noticiários apontam, que mais de 100 pessoas, foram trucidadas, na Nigéria, nós vivemos, talvez, o século mais, cristofóbico, da história da humanidade, o mundo, está um barril de pólvora, no mundo inteiro, a igreja cristã, está sendo perseguida, seja, irmãos nossos, sendo presos, torturados, mortos, ou uma perseguição, mais sutil, mais perigosa, minando a fé cristã, a igreja, precisa estar preparada, para este enfrentamento, e é necessário, entender irmãos, que a igreja, não enfrentará, essa situação, a não ser, que ela esteja, cheia do Espírito Santo, de Deus, então, quais são essas marcas, de uma igreja, cheia do Espírito Santo, primeiro, uma igreja, cheia do Espírito Santo, irmãos, uma igreja, que triunfa, nas adversidades, chama a sua atenção, para alguns pontos, primeiro, ela glorifica Jesus, na perseguição, olha comigo, o capítulo 4, a partir, do versículo, de número 7, até o versículo 10, e pondo os Pedro e João, perante eles, os arguiram, com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Olha vocês, que eles poderiam, capitalizar, bom, nós somos apóstolos, nós somos diferenciados, nós temos dons especiais, nós temos poder, nós temos autoridade, eles poderiam, elevar o nome deles, mas veja a resposta, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo, e anciãos, visto que hoje, somos interrogados, a propósito do benefício, feito a um homem enfermo, e do modo, porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou, dentre os mortos, sim, em nome, em seu nome, que este está curado, perante vós, e mais, este Jesus, é pedra rejeitada, por vós, os construtores, mas não há salvação, em nenhum outro nome, dá dentre os homens, pelo qual importa, que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus, em outras palavras, quando a pressão chega, quando a ameaça chega, quando a perseguição, quando a prisão, quando o açoite vem, quando a igreja é encurralada, ela não se acovarda, ela não se intimida, ela não se exalta, ela glorifica, a Jesus, ela exalta Jesus, segundo lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela mantém, corajosa, atitude de fidelidade, da Deus, na ameaça, veja comigo, por gentileza, veja comigo, por gentileza, os versos, de número 19 e 20, aliás, vamos pegar o verso 18, para entender, chamando os ordenários, que absolutamente não falassem, nem ensinassem, em nome de Jesus, mas Pedro e João, lhes responderam, julgai ser justo, diante de Deus, ouvir-vos, antes a vós outros, do que a Deus, pois nós não podemos, deixar de falar, das coisas que vimos, e ouvimos, preste atenção nessa frase, nós não podemos, deixar de falar, das coisas, que vimos, e ouvimos, eles não só ouviram, eles viram, eles viram, os ensinos, eles viram, os milagres, eles ouviram, os ensinos, eles viram, Jesus ser crucificado, eles viram, Jesus ressuscitando, testemunhas, da ressurreição de Jesus, o túmulo aberto, o túmulo vazio, se você, viu, e ouviu, você, não vai se acovardar, se você, foi transformado, por este evangelho, ainda que a perseguição, recrudeça, você não, vai se intimidar, quando a perseguição, no pós reforma, estava, como um fogo aceso, na Europa, foi dito, acerca do pai, do presbiterianismo, John Knox, esse homem, teme tanto a Deus, que ele não tem medo, de mais nada, quando o perpétua, lá no período, dos pais da igreja, no período, das perseguições romanas, uma mulher da nobreza, foi levada, diante dos seus algozes, e eles, intimidando, com feras, e eles, massacrando, aquela mulher, já fragilizada, e ela, encorajada, pelo seu pai, para, negar a sua fé, para que ela, não fosse morta, e diante, daquele momento, de tortura, ela, encara, os seus algozes, e diz, viva, eu vencerei vocês, morta, eu vencerei vocês, ainda mais, esta é a atitude, de alguém, que não se acovarda, porque, na hora da perseguição, o inimigo, chega para negociar, parem de falar, é a única maneira, de vocês, não serem presos, ou vocês, silenciem, ou tem cadeia, ou vocês, parem de falar, ou vocês, serão açoitados, ou vocês, se acovardem agora, ou então, vocês, sofrerão as consequências, talvez, hoje, é mais sutil, e a pessoa, o diabo, vem para negociar, descuidados, se você não ceder, você vai ser prejudicado, se você não abrir mão, de alguns milindres, da sua consciência, você vai perder, essa oportunidade, se você não, der essa propina, você não fecha, esse negócio, se você não, relativizar, isso, que para você, é tão radical, você vai, sofrer, danos terríveis, meus amados irmãos, uma igreja, cheia do Espírito Santo, negocia princípios, não negocia valores, não se acovarda, diante da pressão, foi por isso, que Tertuliano, disse lá no passado, que o sangue, dos mártires, foi a sementeira, do Evangelho, porque a igreja, não se acovardou, mesmo que diante deles, estava a fogueira, mesmo que diante deles, estavam as feras, mesmo que diante deles, estava a espada assassina, de Roma, mas em terceiro lugar, irmãos, uma igreja, cheia do Espírito Santo, busca a companhia, dos irmãos, nos tempos, de tribulação, veja comigo, por gentileza, o verso 23, do capítulo 4, uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhes contaram, quantas coisas, lhe haviam dito, os principais sacerdotes, e os anciãos, isso é magnífico, porque na hora, da pressão, o negócio, não é fugir da igreja, não é se afastar, da igreja, mas é buscar, a companhia dos irmãos, eu tenho, visitado, bastante igrejas, em São Paulo, e, uma das maiores, preocupações, diante dessa pandemia, é que, os membros, os membros, na maioria, não tem comparecido, eu não estou falando, do grupo de risco, não, na maioria, das igrejas, você tem um número, elevadíssimo, de visitantes, passando, de 50% das pessoas, que vem, mas a membresia, não vem, não vem, aqui, esse texto, para mim, está apontando, um fato, a igreja, é fundamental, a igreja, é, certamente, a sala de emergência, do Espírito Santo, não dá, para você ser um crente, sozinho, não dá, para você ser um crente, isolado, não dá, para você ser uma brasa, fora do braseiro, não dá, para você ser uma ovelha, fora do rebanho, não dá, para você ser um ramo, sem, estar junto, com os outros, diante das ameaças, eles não fugiram, de Jerusalém, eles podiam pensar, bom, nós somos galileus, a coisa está pegando, aqui em Jerusalém, aqui tem o poder eclesiástico, aqui tem o poder político, vamos embora, para lá, vamos voltar, para a nossa terra, vamos voltar, para um lugar mais calmo, aqui é complicado, não, eles foram ameaçados, eles foram intimidados, e eles procuraram, uma igreja, a igreja, quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é uma igreja, que busca o Senhor, todo poderoso em oração, olha o verso 24 comigo, você leia o verso 24 comigo, por favor, toda a igreja em voz alta, vamos lá, ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus, e disseram, tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há, irmãos amados, você enfrenta, a oposição, e a perseguição do mundo, não com armas carnais, mas com armas espirituais, poderosas em Deus, para anular sofismas, e destruir fortalezas, quando esta igreja, começa a orar, primeira coisa, que traz a mente deles, é que Deus é soberano, é que quando, o Estado, se uniu a religião, quando, Herodes e Pilatos, se uniram os judeus, para crucificarem a Jesus, na verdade, toda esta, armação e orquestração, nada mais era, do que o cumprimento, de um plano maior, de um propósito de Deus, para fazerem, tudo o quanto, a mão soberana, de Deus, pré-determinou, você enfrenta, as adversidades da vida, com outros olhos, sob outra perspectiva, quando você entende, que o homem, não pode, desestabilizar o trono de Deus, a fúria dos reis, não pode, abalar o trono de Deus, e eles, evocam o Salmo 2, porque diante, da orquestração, dos homens, dos reis, Deus olha do céu, e começa a rir, Deus dá a gargalhada, na linguagem do Salmo 2, porque o que é o braço da carne, para enfrentar o Todo-Poderoso? quando a igreja ora, ela une, o altar da terra, com o trono do céu, quando a igreja ora, ela une a fraqueza humana, com a unipotência divina, quando a igreja ora, ela desestabiliza, os poderes humanos, porque ela aciona, o poder soberano de Deus, e o que é que eles pediram? O que é que eles pediram? Olha comigo o versículo 29, Agora Senhor, olha para as suas ameaças, eles não são, masoquistas, não gostam de sofrer, eles, entendem que, os inimigos, que os atacam, estão nas mãos de Deus, Deus conhece os propósitos, Deus conhece as motivações, Deus conhece os bastidores, e eles estão orando assim, olha para eles, veja o que estão fazendo, seja a nossa testemunha, mas mais do que isso, por favor, eu preciso que você leia comigo, o versículo 29, em voz bem alta, vamos juntos? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que anunciem com toda intrepidez, a tua palavra, eles não pediram, retaliação ao inimigo, eles não pediram, livramento do problema, eles não pediram, eles não pediram, cessamento da dor, diante da perseguição, eles estão pedindo, a única coisa, Deus, nos dá poder, nos dá intrepidez, fomos proibidos de pregar, fomos ameaçados, para não pregar, então, Deus, sabe o que nós precisamos? É poder para pregar, eles responderam, às autoridades, julguem vocês, se é justo isso, ouvir antes a vocês, do que a Deus, nós vamos continuar pregando, mas nós precisamos de poder, nós precisamos de ousadia, nós precisamos de intrepidez, irmãos queridos, é o que nós precisamos, por que nos acovardamos? Por que nos calamos? Por que recuamos, e nos encurralamos, a nós mesmos, dentro de quatro paredes? Por que estamos amordaçados? Falta-nos intrepidez, falta-nos poder, falta-nos revestimento, do Espírito Santo, falta-nos capacitação do alto, falta-nos oração, esta igreja, está pedindo mais poder, para pregar, com mais ousadia, mas de que maneira, eles estão orando? Por favor, olhem comigo o verso 24, ouvindo isto, ouvindo isto, ou seja, a igreja, que recebe Pedro e João, que tinham sido ameaçados, ouvindo isto, unânimes, levantaram uma voz, a Deus, eu não sei, qual o sentimento, que você tem as vezes, ao participar, de uma reunião de oração, de uma vigília, mas muitas vezes, o que você sente, é que, as pessoas até se reúnem, mas não estão ligadas, no mesmo canal, não estão buscando a Deus, unanimemente, com o mesmo propósito, com o mesmo entusiasmo, com a mesma vibração, com a mesma dedicação, unânimes, levantaram a voz, e quando eles levantaram a voz, irmãos, eles entenderam uma coisa, eles querem poder, não é para que o nome deles, seja conhecido, é porque a bandeira deles, seja notória, mas eles querem poder, para anunciar, com mais intrepidez, a palavra de Deus, eu chamo a sua atenção, para isso, porque, via de regra, irmãos, nós aprendemos técnicas, e elas são boas, nós conhecemos métodos, e eles também são bons, nós fazemos cursos, e eles são importantes, nós avançamos, no nosso, cabedal, intelectual, e acadêmico, e isso é positivo, mas não é isso, que nos dá intrepidez, não é isso, que nos dá poder, estes homens, são incultos, são iletrados, eles não tem diploma, para enfeitar a parede, eles não tem reconhecimento, acadêmico, em Jerusalém, mas eles tem uma autoridade, eles tem uma intrepidez, eles tem uma coragem, eles tem uma virtude, que impacta o sinedre, e eu estou seguro disso, irmãos, se um jovem, se um adolescente, se um homem, se uma mulher, por mais, indouto que seja, no saber humano, for cheio do Espírito Santo, há de impactar as pessoas, isso é notório, isso é inegável, o que você e eu, precisamos hoje, é deste poder, é deste revestimento, do poder do Espírito Santo, isso levou, Charles Raden Spurgeon, a dizer que ele, não trocava, a sala da oração, por toda a sua biblioteca, e ele era um homem, extremamente culto, e óbvio, que ele não estava, desprezando o saber, ele não estava, desprezando o conhecimento, mas ele diz, entre o conhecimento, e esse poder, eu não posso, abrir mão do poder, porque se eu não tenho o poder, todo o conhecimento, será inocuo, para tocar os corações, John Owen, chegou a afirmar, que ele trocaria, todo o saber teológico, e conhecimento técnico, e científico, que ele tinha, talvez fosse o homem, mais culto da Inglaterra, do século XVIII, pela piedade, e plenitude, do Espírito Santo, de John Bunyan, que estava, numa prisão imunda, na Inglaterra, a igreja, anunciava a palavra, com poder, e não a mensagem, sem vida, olha comigo, o versículo 30, talvez nós pudéssemos ler, o 29 e o 30, para dar conexão, podemos ler juntos, em voz alta, agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos, que anunciem, com toda intrepidez, a tua palavra, enquanto estendes a mão, para fazer curas, sinais, e prodígios, por intermédio do nome, do teu santo servo Jesus, eu acho isso aqui, magnífico, primeiro, que eles estão abertos, às intervenções, soberanas, e sobrenaturais, da mão de Deus, mas eles reconhecem uma coisa, eles, precisam pregar, mas os sinais, e as maravilhas, e os milagres, não procedem das mãos deles, eles não agendam milagres, o poder não está neles, mas eles oram, e pedem poder, para pregar, mas eles creem, que na medida, que eles pregam com poder, o Senhor, vai operar maravilhas, hoje, muitas vezes, irmãos, a igreja, perdeu essa capacidade, de crer, que Deus faz, não ora, nem espera, nem crê, precisamos resgatar, o que foi igreja primitiva, voltar a simplicidade, do evangelho, com a sua pureza, mas eu quero concluir, falando para você, que uma igreja, que experimenta, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que experimenta, as extraordinárias, intervenções de Deus, na sua vida, primeiro, ela recebe, uma qualidade superlativa, de vida, olha comigo, o verso 13, por favor, vamos ler juntos, ao verem, vamos juntos, ao verem, a intrepidez, de Pedro e João, sabendo, que eram homens, iletrados e incultos, admiraram-se, e reconheceram, que haviam eles, estado, com Jesus, preste atenção nisso, quem era o Sinédrio? O Sinédrio era formado, de 71 membros, o sumo sacerdote, era o presidente desse concílio, eram os homens mais cultos, formados, os saduceus, dos fariseus, e do grupo dos fariseus, os escribas, e também, os líderes, reconhecidos, da sociedade, os anciãos, era o grupo mais poderoso, que havia crucificado a Jesus, que havia, exigido de Pilatos, uma decisão, de crucificar a Jesus, e estes homens, iletrados e incultos, confrontam essas autoridades, vós o mataste, com mãos de Nicos, mas o Senhor, o ressuscitou, eles não estão com medo, eles não estão intimidados, e quando o Sinédrio, olha esses homens, incultos e iletrados, com esta audácia, com esta ousadia, com este poder, com esta intrepidez, eles chegaram a uma conclusão, eles estiveram com Jesus, não há outra explicação, é inegável, oh amados irmãos, quantas vezes, as pessoas olham para nós, e não chegam a essa conclusão, eles não veem Jesus em nós, eles não veem a glória de Deus, resplandecendo em nós, eles não veem a intrepidez, do Espírito Santo, irradiando da nossa vida, segundo lugar, segundo lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, produz um impacto inquestionável, na sociedade, olha comigo o versículo 14, vendo com eles, o homem que fora curado, nada tinham que dizer, em contrário, o camarada, que era coxo de nascença, com mais de 40 anos, estava a tirar colo com eles, andando, havia uma prova, havia uma evidência, era notório, olha o verso 16, e dizendo, que faremos com estes homens, pois na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório, foi feito por eles, e não podemos negar, irmãos amados, o maior argumento do Evangelho, é um coxo andando, é um cego vendo, é um surdo ouvindo, é um mudo falando, é um bêbado lúcido, é um traficante, sendo agora, um promotor do bem, é um assassino agora, um homem manso, é um ladrão, honesto agora, é um corrupto, que agora, é um trabalhador, honesto e íntegro, é a evidência da transformação, o cristianismo irmãos, é a religião dos fatos, dos fatos, nós vimos, nós ouvimos, o primeiro livro evangélico, que eu li, depois da minha conversão, na adolescência, foi o livro, Ateu Já Era, não sei se você já liu esse livro, um livretinho, eu nunca me esqueci, de que, um homem cristão, de cultura mediana, para menor ainda, foi desafiado, por um ateu, muito intelectual, muito culto, por um debate, em praça pública, e depois, de pedir um tempo, para oração, o crente, de cultura, mediana, disse, eu aceito, eu aceito o desafio, para o debate, em praça pública, com uma condição, você trará, homens, mulheres, jovens, transformados, pelo ateísmo, que largou, as drogas, a prostituição, a violência, a promiscuidade, e eu trarei também, um secto de gente, destruída, bêbada, vivendo crime, no submundo, da imoralidade, eu trarei também, como testemunho, de que foram transformadas, pelo evangelho, eu aceito o desafio, e obviamente, o ateu, não pôde atender, porque não tinha, ninguém para apresentar, o evangelho, o cristianismo, é a religião, dos fatos, mas mais do que isso, em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, experimenta, essa plenitude, constantemente, olha comigo por favor, versos 30 e 31, enquanto estendes a mão, para fazer curas, e sinais, e prodígios, por intermédio, do nome do teu santo, servo Jesus, tendo eles, orado, tremeu o lugar, onde estavam reunidos, todos ficaram cheios, do Espírito Santo, e com intrepidez, anunciavam, a palavra, de Deus, meus amados irmãos, eles oraram, e diz a Bíblia, que a casa tremeu, e eles ficaram cheios, do Espírito Santo, e eles, com intrepidez, anunciaram, a palavra de Deus, a casa tremeu, mas eles, se tornaram, inabaláveis, não se acovardaram, mas ficaram, mais revestidos, do Espírito Santo, para pregar, e é curioso, você entender isso, porque a plenitude, de ontem, não se aprovou, hoje não, lá em Atos 2, 4, todos ficaram, cheios do Espírito Santo, certo, aqui em Atos 4, versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, não foi aquela plenitude lá não, é outra, agora em Atos 4, 30, diz que, Atos 4, 31, diz que, tremeu o lugar, onde estavam reunidos, e todos ficaram, cheios do Espírito Santo, talvez você, foi um crente, muito usado, por Deus ontem, talvez você, foi um crente, muito cheio, do Espírito Santo ontem, mas hoje está vazio, hoje está apático, hoje você, botou a vida, no piloto automático, é hora de nós, clamarmos a Deus Senhor, nós, queremos, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, sermos cheios, do Teu Espírito, eu quero concluir, dizendo que esta igreja, finalmente, era uma igreja aberta, para ver os prodígios, realizados por Deus, porque ela ora, e pede para que, o Senhor estenda a mão, para fazer, milagres, prodígios, e maravilhas, eu encontro, muita gente hoje, que diz assim, não, esse tempo acabou, os milagres, cessaram, isso foi lá, para o período, dos apóstolos, não tem mais, como se Deus, tivesse, aposentado, uma cadeira de balanço, Deus é o mesmo, ontem, hoje, para sempre o mesmo, Ele não abdicou, do seu poder, e a igreja hoje, irmãos, precisa crer, com toda, a firmeza, que é possível, a igreja, ser cheia do Espírito Santo, e uma igreja, cheia do Espírito Santo, é alguém que, transpira vida, tem comunhão, tem ousadia, tem autoridade, tem impacto, na sociedade, preste bem atenção, no que eu vou lhes dizer, nós estamos vivendo, um tempo, dificílimo, nós estamos vivendo, um tempo, em que, a fé cristã, está sendo minada, de todos os lados, em alguns países, e a perseguição, como na Nigéria, como em outros países, da Ásia, aqui, não chegou a isso, ainda, mas está posta, a perseguição ideológica, das ideias, da desconstrução, dos valores, da secularização, do esfriamento, da fé, dos crentes, nominais, de uma vida cristã, sem compromisso, sem poder, sem vida, e não há esperança, para a igreja, irmãos, a não ser, que nós, sejamos cheios, do Espírito Santo, só uma igreja, cheia do Espírito Santo, poderá enfrentar, esse mundo, e sobreviver, cheia da graça, de Deus, impactando o mundo, em vez de ser, acuada pelo mundo, o que nós, queremos ser, o que nós, vamos ser, Palavra da Verdade, a exposição bíblica, com Hernandes Dias Lopes, do Espírito Santo, 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 O que é isso?